E turminha bacana! Salve, salve! Rafael Cordeiro pra trazer uma promoção exclusiva pra você! É! A ótica favorita está com a promoção imperdível! Na compra das lentes, as armações são grátis! É isso mesmo! Na compra das lentes, as armações são grátis! A consulta é nesta segunda-feira, dia 10, a partir das 8 da manhã, lá na Rua Gosbelas, próximo à igreja! É só ir lá, falar que foi Rafael Cordeiro que indicou que você vai ter armações grátis na compra das suas lentes! E mais, à vista ou no cartão de crédito, dividido em até 10 vezes sem juros! Ótica, a favorita! E Itaíba, na Rua Gosbelas, ao lado da Igreja Matriz! Não perca essa promoção! Vai lá, fala que foi Rafael Cordeiro que indicou e ganhe armações grátis na compra das suas lentes! Segunda-feira, acaba essa promoção! Então corre lá e aproveite! Ótica, a favorita! Sua visão ao alcance de todos!